O que sentiu mesmo naquele momento em que viram Cristiano Ronaldo a sucumbir em lágrimas e o que é que lhe disseram para levantá-lo? Foi desta vez um bocadinho ao contrário. Normalmente é Ronaldo um por todos e desta vez foram todos, todos por um. Foi um momento que foi difícil para ele. Todos estamos aqui para ajudar e ele estava num momento menos bom. Então a equipa sentiu isso e acho que, como é óbvio, temos que ajudar todos os jogadores que estão em campo, tanto os que estão no jogo como os que estão fora. Somos um grupo muito unido. Acho que isso foi o que deu mais força ainda para podermos ganhar o jogo. Tanto que o Diogo fez três defesas incríveis. Acho que foi um momento incrível, um momento que não vamos esquecer, mas é dar continuidade porque ainda não acabou. E... 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 E...